0 a 0 no Mineirão, 12 minutos, caminhamos para 13 neste primeiro tempo. Jô Nilsson, Éder Luiz, outra vez o Jô Nilsson. Éder, Jô Nilsson. Os dois ficam trocando passes no campo de ataque. No primeiro meio, o Éder Luiz, Renan, Éder, cruzamento para a área de altura, olha o gol! GOOOOOOOL! Júlio! Júlio para o Atlético! De frente para o gol, dentro da pequena área Júlio. Vibração do torcedor. Atlético, você vê o lance, Diego Tardelli de calcanhar, passe primoroso, Júlio! Ficou sem ação, goleiro Eduardo, o Atlético faz o primeiro. Um Atlético, zero, Náutico, Marcos Guiotti. Não teve impedimento, acho que estava na mesma linha ali pelo menos, agora dá um toquezinho de calcanhar e ele chega batendo. Jogando de meia, o Júlio não faz gol, mas quando ele vai para a lateral, lá para trás, e a posição de origem dele, onde ele se consagrou, ele faz o gol, né? Olha lá, olha. Toquezinho. Ali bateu. E agora a reclamação do jogo, fica a discussão dentro de campo? Os jogadores do Náutico foram tirar satisfações ali com a Tiziana? Eu fiquei na dúvida na hora do lance, tanto que eu olhei para auxiliar para ver se ela sinalizava. Ela não sinalizou, isso eu tenho certeza absoluta, porque eu fiquei na dúvida na hora do lance, né? Sem ver na televisão, fiquei na dúvida e eu olhei para auxiliar. Ela correu para o meio de campo, não deu impedimento. O árbitro correu, apontou o meio de campo. Ela também, ela... Estou dizendo. Está confirmado o gol do Atlético. Está confirmado. Olha o lance. Olha só, Guiotti. Ali. É uma linha. Mesma linha. Tá? E olha que ela não levanta. Quando eu vi o Júlio sozinho tocando agora, eu olhei para ela, porque ela não poderia voltar. Porque ela não ficou naquela posição de marcar impedimento. Ela foi para o meio de campo também. Então ela deu o gol, Guiotti deu o gol, não tem que impressionar. A falta foi marcada e o Júlio pronto para a quebrança. Ninguém na barreira do Náutico. Ou melhor, não existe barreira por ali. O desvio. Diego Tardelli. Gol! Diego Tardelli. De cabeça. Foi abraçar o técnico, Celso Rotti. Diego Tardelli. A bola foi passando. E encontrou. Um Diego Tardelli. Quase que sem ângulo. Cobrança de falta batida pelo Júlio. Ouvir o kick na frente do goleiro Eduardo. Tardelli. Tardelli é gol. Canta o torcedor do Atlético do Mineirão. Dois Atlético. Zero para o Náutico. Está tudo bem. Alessandro. Tocou de lado. Júlio. Márcio Araújo ergueu o braço. Recebeu. Teve o pedido atendido. Márcio. Kleber. Márcio Araújo. Gol! Márcio Araújo. Márcio Araújo para o Atlético. Agora ele manda beijos em direção à arquibancada. Talvez cumprimentando a mulher. Márcio Araújo. O Atlético tramou muito bem o ataque. E foi recompensado com a bola no fundo na rede. Três Atléticos e Zero Náutico. Marcos Guiotti. Merecido. O time do Náutico está batido em campo. Não consegue se organizar. Não consegue armar nada. Não consegue defender. O time do Atlético tocando a bola. Foi merecido para o Márcio Araújo. Que fez a grande partida desde o começo. Está subindo muito. Evoluindo muito o futebol do Márcio Araújo.